Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um Entre Profissionais. Nesse episódio, vamos falar de uma ferramenta essencial para o seu dia a dia, os alicates. Para começar, vamos falar do alicate universal para uso geral Weiser Grip. Ele é versátil, indicado para corte de vários materiais, para manutenção. Veja nesse exemplo. Estou segurando o perfil de um motor. Ele é indicado para manutenção, reparo e instalação. Mas se você trabalha com a eletricidade, a melhor escolha é o alicate universal isolado 1000V da Irving, com certificação NBR, indicado para corte de diversos tipos de materiais, como aço temperado, fios e plástico. Leve, cabo pro touch, emborrachado, ergonômico, proporciona uma pegada firme, segura e confortável. Especialmente se você precisa segurar superfícies chatas ou poligonais, não importa. Outro destaque desse programa é a linha de alicate de pressão da Irving. Dentre os modelos, temos o 10VR, o primeiro e melhor alicate de pressão do mundo, criado pela Irving em 1924. Tem a mandíbula multiuso, oferece máxima fixação a vários tipos de perfis. Veja como é fácil fixá-lo. Você pode exercer uma pressão de até 1 tonelada e soltar com muita facilidade, graças ao gatilho seguro diferenciado. Para aumentar a vida útil dos seus alicates, a dica é ter alguns cuidados, como lubrificar-os periodicamente, dando foco nas articulações. E muito importante, não use o seu alicate como martelo improvisado ou como suporte estrutural. Para mais informações, lembre-se, o site da Irving é www.irving.com.br e você pode assistir outros episódios do Entre Profissionais no YouTube. Fique ligado!